Pessoal, dia 4 de setembro de 2022, Parque de Exposições Presidente Tancredo Neves em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Pessoal, dia 5 de setembro de 2022, Parque de Exposições Presidente Tancredo Neves em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Pessoal, dia 5 de setembro de 2022, Parque de Exposições Presidente Tancredo Neves em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Pessoal, dia 5 de setembro de 2022, Parque de Exposições Presidente Tancredo Neves em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Pessoal, dia 35 de setembro de 2022, Parque de Equipe Arts, Brasil. Pessoal, dia 6 de setembro de 2021, Parque de Energía, Brasil, Saúl,ama realnia 9B de contractors, Portugal. Em Berusal, dia 7 de setembro de 2022, Parque de Exposições Presidente Tancredo Neves em Conselho Comselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasilia, Brasilia, Brasilia e Brasilia. Vamos lá. 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 Bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.